Olá galera, beleza? Eu sou o Tiger, seja bem-vindo a um vídeo de Gigantamax, exatamente, chegou o Dynamax do Pokémon GO e finalmente agora vai chegar Gigantamax, que é muito parecido, mas é bem diferente, é muito clássico isso no português, né? Já vou comentar com vocês, já vamos direto ao assunto, aquela coisa, vídeos que eu tô soltando aqui, espero que vocês curtam esses vídeos de primeira mão, sempre quando o Silo de Cente já tá lançando, então aquele apoio, chama todos os seus amigos pra vir aqui no canal e continuar assistindo com a gente, tá? Sem mais delongas, peço só se eu gostei e vambora. Vamos pra assunto, Go Bigger com Gigantamax nas novas Mac Battles, né? Basicamente, pra vocês saberem, vai ser no mesmo lugar, vai ser nos Macs, no Power Spots, né? E você vai fazer a batalha, em vez de aparecer Dynamax, vai aparecer Gigantamax, a gente já tem o quê? Os iniciais de canto aparecendo, eles têm uma forma diferente, se você não está ligado, qual que é a diferença? Bom, o Dynamax ele fica grande e eles ficam mais fortes, mas o Gigantamax, eles têm os ataques diferentes, os statuses ficam diferentes, então tem uma coisa aí, até a forma deles, né? Tipo, dá até um zoom aqui pra vocês verem, ó, ó como fica diferentão, né, o Charizard, tá vendo? Então, o Blastoise também fica com um casco totalmente diferente, então é uma outra evolução, tá? Então, treinadores, Venossar, Charizard e Blastoise estão fazendo sua estreia em Gigantamax, nas Macs Batalhas. Essas criaturas só poderão ser derrotadas quando os treinadores se unirem. Então, como que vai funcionar? Vai ter um lobby que pode conseguir. Um lobby normal de Rage é até 20, certo? Esse daqui vai ser até 40. Pô, Tegra, vai ser impossível então fazer. Não, calma. Eles só estão aumentando o lobby, não quer dizer que precisa de 40 pessoas pra fazer o Pokémon, não, tá bom? Então, de grupos de 10 até 40 pra você conseguir fazer, né, derrotando eles no Power Spot Boss, onde foi pra vocês, que é o mesmo lugar de Dynamax. Além de que só aumentou o lobby, não quer dizer, eles comentaram que não vai ser aí tão difícil assim, tá? Pelo menos foi isso que eles passaram pra gente antes de divulgar pra vocês. Então, eu espero que não seja tão difícil assim, não, tá? Você vai ter, a partir do final do mês, né, dia 26 de outubro até o dia 27, vai ser o dia de sábado e domingo que você vai poder fazer essas batalhas com ele. Vai ser o Venom Sar, Charizard e Blastoise. Você pode ter a chance de contar um Shinezinho deles também, tá? Eles vão ser 6 estrelas. Então, a gente tinha até então o 3 estrelas, que era o Beldon, apareceu o Phalanx e agora vai ser 6 estrelas. Então, vai ver que é mais difícil sim, mas, de novo, eles falaram que não vai precisar de 40, tá? Eles vão falar que não vai precisar de menos, beleza? O problema X em questão, pra vocês saberem, é o seguinte, se eu fizer até uma aumentada aqui, é que pra você batalhar essas batalhas, você precisa de Pokémon Dynamex. Então, você precisa fazer o quê? Aproveitar até o dia 26 e fazer a maior quantidade de Pokémon Dynamex que você puder possível, pra você ter um bom, upar eles e você conseguir fazer aí nenhum Dynamex, o Gigantamax bons, beleza? Então, vamos voltar pra aqui, pra parada. Você pode comprar aí um bundle com 7,99 dólares, pra você ter partículas, num total de quase 5 mil partículas, tá? Pra você poder batalhar. Lembra que, por isso aí, level 6, você vai precisar de muito mais partículas pra poder derrotar. Se não me engano, vai ser próximo de mil, já que o limite é mil, ou mil mesmo, tá bom? Isso é basicamente o que você tem que fazer. Essas são as notícias. O vídeo próximo que eu vou fazer vai ser sobre quais são os Gigantamax que você pode esperar, porque não são todos os Pokémon que são os Gigantamax. E quais são aí as propriedades deles. Pra vocês saberem um pouquinho mais, pra vocês chegarem lá e, pô, já entendi mais ou menos o que é isso. E eu vou fazer mais vídeos pra vocês aí, explicando a mecânica, beleza? Mas já vai se preparando. Compartilha esse vídeo com seus amigos, como eu falei pra vocês. Ele vai ser bem interessante, essa nova mecânica. E eu vou trazer pra vocês aí mais informações no próximo vídeo, fechou? Compartilha com seu amigo pra ele acompanhar o canal. Espero que a imagem tenha ficado boa, parece que tá um pouquinho lenta. Espero que não tenha ficado tanto lenta. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço pra vocês. Comenta aqui embaixo o que você achou. Valeu, fui!